Olá, o Primeira Chamada de hoje vai abordar as novas maneiras de ingressar nos cursos de graduação da Unicamp a partir do próximo vestibular que já ocorre esse ano, cujas inscrições devem começar em agosto. Aqui nos estúdios eu conto com a presença da pró-reitora de graduação da Unicamp, professora Eliana Amaral, obrigada pela presença professora. Obrigada. E do coordenador executivo da comissão de vestibulares da Unicamp, que é a Conveste, professor José Alves de Freitas Neto. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. A nossa missão aqui hoje, então, é levar as novidades, porque sim, são novidades, né, e são muitas, e atingem diversos públicos do ensino médio, não é isso, professora? Com certeza. Então, essa é a ideia, né, a ideia é diversificar. Diversificar. Professor, todas essas novas formas de ingresso que nós vamos discutir aqui hoje, elas foram amplamente discutidas no âmbito da universidade, também com a presença de movimentos da comunidade externa? Sim, nós tivemos ao longo de todo o ano passado, né, grupos de trabalho, discussões em todas as câmaras, né, tanto na CCG e depois finalizando no Consul, com uma ampliação, né, e a criação de um mix de ingressos, como a Eliana costuma chamar. É importante a gente falar dessas discussões anteriores, para dizer que isso foi amplamente debatido, né, professora? Ah, com certeza. Isso vai na direção, numa direção que não é a Unicamp, ela está acompanhando um movimento que existe, que é um movimento do ponto de vista até pedagógico, educacional, sabendo que a diversidade traz mais oportunidades de aprendizagem, que isso avança o processo e nas diferenças você tem uma oportunidade muito maior de ganhos. Então, existe uma questão que é uma questão social, uma discussão importante, social, que o país tem que abraçar e que nós, como universidade pública, temos que abraçar, mas também existe um lado realmente educacional desse processo que, às vezes, talvez as pessoas não estejam levando em consideração, então, por isso eu gostaria de salientar. Então, vamos começar, né? 80% das vagas, para quem for ingressar na Unicamp, estão destinadas ao vestibular, ao processo tradicional do vestibular com as provas que não mudam, o formato de provas do vestibular. É, para este primeiro momento, nada muda do ponto de vista de primeira e segunda fase, primeira fase com múltipla escolha e na segunda fase com as questões abertas. Então, nós vamos ter no vestibular a aplicação do PAAS, né? A bonificação para estudante de escola pública. O que nós não vamos ter mais no PAAS é a bonificação para estudante autodeclarado preto, pardo e indígena, porque estes terão o sistema próprio de cotas. Mas, de qualquer maneira, também temos uma mudança importante no vestibular em relação ao PAAS, que é a mudança da bonificação, que passa a contemplar também estudante do Ensino Fundamental 2, com 20 pontos, e no Ensino Médio, 40 pontos. Mas, de qualquer maneira, o vestibular continua a ser a principal forma de ingresso à Unicamp. Nós falamos, então, 80% das vagas. Os outros 20 via Enem. A nota do Enem é isso, né? É a pontuação. A pontuação do Enem. Ordem decrescente, né, professor? Então, as unidades estão sendo consultadas, né? Nós estamos ainda em processo de construção do edital, mas essa questão do Enem vai ser ordem decrescente, podendo ter variação do ponto de vista de ênfases, de pesos, como também acontece no vestibular. Não é uma coisa muito diferente, né, Eliana? Porque determinadas áreas podem indicar quais são os seus perfis prioritários de desempenho para poder classificar. O que interessa falar sobre esses 20% é que eles são, 15% deles são exclusivamente para estudantes da escola pública. Outros 5% são para autodeclarados pretos e pardos, que podem vir da escola pública ou da escola privada. E os pretos e pardos também têm uma parte, aí exclusivamente da escola pública, dentro daqueles outros 15%. Então, na verdade... É uma composição, né? O Enem, o edital Enem, que vai ser administrado pela Unicamp, portanto não é o Sisu, para que o aluno tenha mais oportunidades de fazer escolhas, ele tem um público prioritário, que é o público da escola pública e os autodeclarados pretos e pardos. Ele não é para ampla concorrência. Certo. E aí, pegando esse gancho do Sisu, o Enem, por que não entrar aí no Sisu? Essa foi uma discussão que ocorreu, né? Nas instâncias aí, até chegar a aprovação no Conselho Universitário, e acabou optando-se aí por que seja a nota do Enem. É melhor para a seleção? Olha, é melhor para o aluno, né? Porque o candidato, as pessoas precisam entender o seguinte, o Sisu, como funciona? Você tem centenas de universidades, milhares de vagas, porém o candidato, ele só pode fazer opção por dois cursos. E aí, nesse sentido, ele vai ter uma gama de opções, ele vai ficar procurando a nota dele, e o caso da Unicamp, como ela não é uma adesão total ao Sisu, como acontece em muitas universidades federais, nós teríamos candidatos disputando pouquíssimas, oferecendo poucas vagas para os candidatos. E aí, então, nós deixaríamos de atrair aquele que seria o melhor candidato, porque é o famoso ditado, né? Mais vale um pássaro na mão que dois voando. O candidato, por exemplo, o caso do curso de arquitetura, são 30 vagas. 20% são seis vagas, seriam três para autodeclarados, pretos e pardos e três para os outros estudantes. Pense, se você tem oportunidade de escolher uma universidade que tem 80 vagas e outra que tem apenas três, aonde você se inscreveria? A Unicamp poderia deixar de ser atrativa para esses candidatos. Então, o aluno vai ter a oportunidade de disputar o Sisu, pelo sistema tradicional do Sisu, e com a mesma nota, nós vamos poder disputar uma vaga interna dentro da Unicamp. Que é a nota do Enem, né? É, que eu acho que essa é a questão importante. Nós estamos usando um exame nacional, porém, não usando toda a sistemática nacional para não ficarmos, então, nessa situação de oferecer menos oportunidade para os estudantes. Então, usando o exame nacional, que é o Enem, porém, não o sistema todo de como o Enem é utilizado no sistema federal, que é essa questão da opção apenas por duas universidades. E aí, professora, falando ainda sobre o Enem, né? O que a Unicamp sinaliza para a sociedade? Quer dizer, a gente quer estudantes do Brasil todo? É, o que ela está sinalizando é que nós estamos em busca de estudantes que sejam os melhores estudantes sem restringir geograficamente. Porque, embora a Unicamp seja uma universidade estadual, por ela ser uma universidade que nós sabemos, né, de alto desempenho, uma universidade competitiva, não só nacionalmente, mas internacionalmente, nós buscamos talentos na Unicamp. Buscamos pessoas que tenham habilidades especiais, não só para as suas profissões, mas para se tornarem líderes no futuro. Esta realmente é a grande, é o grande perfil da Unicamp, a formação de lideranças nas suas áreas. E sabemos que tem muitas pessoas muito bem preparadas no Brasil inteiro com este perfil de liderança e com essa possibilidade de um bom desempenho no Enem. Então, nós gostaríamos de não restringir realmente geograficamente, e o Enem é uma maneira de você ter essa amostra nacional, porque os alunos, essencialmente, todos prestam o Enem. E, professor, como coordenador da Convest, a expectativa de adesão à IVN é positiva, né? É positiva. Eu acho que vai crescer ano a ano. Nós temos que começar com uma meta um pouco mais modesta, porque, afinal de contas, nem todo mundo conhece a sistemática. Nós estamos aqui no primeiro, provavelmente, da Eliana, de tantas conversas que vamos ter ao longo do ano, para ir esclarecendo e as pessoas se acostumando com os sistemas. Porque o que a Unicamp fez foi um passo extremamente ousado de abrir, porque algumas universidades simplesmente têm, ou o SISU ou o vestibular. Nós estamos fazendo o nosso modo de selecionar pelo Enem, temos o vestibular e temos todas as outras mudanças que também acompanham. Então, é por isso que nós vamos ter que explicar, 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 mas a gente tem uma expectativa de uma boa adesão. Inclusive, a Eliana cita a base nacional, né? Sim. Um estudante do Amazonas, do Acre ou do Rio Grande, do Sul ou do Norte, pode gerar escolher. Mas também temos cidades muito pequenas do interior do próprio estado de São Paulo, que, às vezes, o candidato não consegue se locomover por custos, porque, repito, a maior parte das vagas pelo edital Enem é para estudantes de escola pública. E na escola pública tem 80% dos alunos concluintes. Então, nós estamos oferecendo uma oportunidade para que estes disputem numa faixa específica de vagas dentro da Unicamp. Eu imagino que será um período de muitas dúvidas, né? Por parte de você que nos assiste e hoje nós estamos falando, então, de como vai mudar a maneira de entrar nos cursos de graduação da Unicamp. Chama todo mundo, divulga o programa, porque o nosso objetivo é esclarecer e também tirar algumas dúvidas. Então, eu tenho uma dúvida. Se eu sou aluna do ensino médio, eu quero fazer via vestibular e também tentar com a minha nota do Enem. É possível? É possível. Você pode ter muitos caminhos para entrar no vestibular da Unicamp. E é isso que nós estamos mostrando. Então, você pode usar o Enem, você pode usar o vestibular tradicional. Se você, por exemplo, for de escola pública, você vai ter o direito à bonificação do país atuando no vestibular. Se você tiver, por exemplo, na cidade de Campinas, você pode também tentar pelo Profis, porque o Profis é o outro sistema que já existe há bastante tempo e que é muito exitoso, mas ainda restrito à cidade de Campinas. Mas o aluno pode ter até cinco oportunidades diferentes para chegar à Unicamp. Tem que sempre escolher esse caminho, né? Ou tentar todos, se for possível, se couber dentro da especificidade. Sim. Uma coisa não vai eliminar a outra, né? Não vai eliminar a outra. É mais chance de entrar na Unicamp. Ok. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso logo depois do intervalo. É já, já. De volta com o Primeira Chamada Especial sobre as novas formas de ingresso na Unicamp já a partir desse ano. Eu vou começar aqui, esse bloco, com uma dúvida concreta. Então, se eu me inscrevi para o edital Enem, né, pelos 20% de vagas via Enem, mas eu também quero prestar, concorrer nos 80% via vestibular tradicional. Vou fazer as provas da primeira fase, da segunda fase, aí eu sou convocada pelo Enem. O que que acontece com a minha outra vaga que eu estava concorrendo? Se, hipoteticamente, você foi aprovado nos dois, né, nós vamos primeiro dar a vaga do Enem e, automaticamente, você abdica da vaga do vestibular, né? Para quê? Para que você possa ter um sistema de lista que vá correndo mais rapidamente. A nossa percepção, como educadores, como professores, é que a pessoa vai indicar o mesmo curso para o Enem e para o vestibular. Então, nesse sentido, o sistema, ele vai conversar entre si de uma maneira que o aluno, ao ser contemplado... E vamos pensar a situação inversa. Primeiro, ele foi chamado pelo vestibular. Ao tomar vaga de uma situação e depois a lista rodou e apareceu o Enem, ele já ocupou uma vaga. Ele não vai poder ir lá no mês de março... E mudar. Falar assim, ah, eu estava aqui no curso de engenharia elétrica e agora chamaram a engenharia da computação. Não, você... O primeiro sistema, você assumiu uma vaga e você abdica das demais. Simultânea, né? As lisas vão correr aí. Porque não tem esse caráter cumulativo que a gente comentava, né? Quer dizer, ele não vai acumular as chances. Vai abrir oportunidade para os demais em sendo chamado em uso. E abrir as oportunidades que ele possa ter. Então, se ele tem a oportunidade de usar o Enem, de usar o vestibular ou de usar, por exemplo, o fato de ser da escola pública, a que primeiro, vamos dizer assim, lhe agraciar com uma vaga, ao ele optar por aquela vaga, isso é, aquilo lá... Optou. Encerrou, digamos assim, encerrou essa situação de definição para ele de uma vaga. Então, a vaga está definida. Tá. Eu gostaria de falar também de uma outra opção que nós vamos ter, né? De ingresso na universidade por meio das Olimpíadas, né? De conhecimento. Como é que vai funcionar? Que tipo de Olimpíada a Unicamp pode considerar? É, então, a questão da Olimpíada, assim, genericamente, é entender que a gente está usando o primeiro nome Olimpíada, que seria uma situação que evidencia estudantes de alto desempenho, porém, outras situações que não são só Olimpíadas, estão em discussão para ver se destaques... Eu vou dar um exemplo bastante ao contrário para que as pessoas entendam. Por exemplo, algo na área de artes. Alguma situação na área de artes que está em discussão dentro do próprio Instituto de Artes. Haveria uma situação no Instituto de Artes que se corresponderia? Isso é, demonstra que esse estudante tem uma habilidade especial, então ele é um estudante especial e que, portanto, nós gostaríamos que ele fosse estudante da Unicamp. Então, isso vai ser definido pelas diferentes unidades. E isso por meio de editais? Um edital? Isso. O edital vai ser o único administrado pela Convest, mas que vai atender a especificidades de cada um dos cursos. Entendi. Então, no caso das competições científicas, se vamos... O termo olímpico acaba grudando que é mais fácil de comunicar e o estudante entender. Por exemplo, tem Olimpíada que alguma unidade pode trabalhar e outra não. Então, por exemplo, o que é exigido pela legislação aprovada no Conselho Universitário é que as vagas sejam, as disputas sejam individuais e que as Olimpíadas ou a competição tenha caráter, no mínimo, nacional. Pode ser nacional ou internacional. Ou seja, não pode uma escola, por mais renomada que seja, aquela escola tem a sua Olimpíada de conhecimento. A gente não pode dar uma vaga onde os competidores sejam apenas pessoas de uma escola específica. Isso vai ser avaliado, né? Então, por isso que nós já temos as travas para começar a avaliar. Então, é comum que nós tenhamos as vagas, esperamos que tenhamos as vagas da Olimpíada Internacional de Matemática, da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, da Olimpíada de Química, Física. São várias... Mas não só nas áreas de exatas. Não, não só. É que essas são as áreas mais usuais. E o que a Iliana pontuou também é importante. Ou seja, se o Instituto de Artes tem um determinado tipo de competição, ou de reconhecimento de competição, ou que premia pessoas... No nível nacional. No nível nacional. No nível nacional e que premia as pessoas, essa pessoa pode, sei lá, se tem alguma... Aí, me perdoe a ausência de conhecimento, mas na área de cênicas, né? Você pode reservar uma ou duas vagas mediante algum edital existente pela Funarte ou alguma coisa nesse tipo. A unidade é que vai ser a dona destas vagas, que serão vagas que não serão subtraídas do vestibular, né? Elas têm um limite, aí são consideradas vagas extras, na maior parte das unidades. Porém... O conceito é, de novo, busca de talentos. Talentos, né? Esses talentos que são reconhecidamente acima da média, né? É, que estão reconhecidos através de um processo que não é nosso, quer dizer, é um processo externo que já reconheceu esse talento. Então, a gente aproveitaria esse reconhecimento. Entendi. Agora, acho importante, né? A gente salientar que essas vagas não subtraem das vagas aí do vestibular, né, professor? A divisão das vagas do vestibular, ela é só os 80% e os 20%. Os 80% do vestibular e os 20% do ENEI. As outras vagas, pode até, porque nós vamos falar daqui a pouco do vestibular indígena, pode ser que o vestibular indígena subtraia, mas aí é uma ou duas vagas. Essas, fruto dessas competições, elas vão correr junto aí com a lista de primeira chamada, não preencher ou pode preencher por essas vagas, é isso? Não, essas vagas nós não temos a obrigação de preenchê-las. Nós estamos dando o que nós queremos. Uma oportunidade. Uma oportunidade é que alunos de alto desempenho em algum tipo de competição, algum tipo de prova de conhecimentos, possa vir a integrar os quadros da Unicamp. Tá. A gente fala muito de exatos, porque é onde a cultura está mais arraigada, né? E nesse sentido, por exemplo, os alunos, o Brasil tem uma série de alunos que tem, nós temos várias dificuldades no nosso ensino, mas na área de exatas, que é um dos grandes problemas, nós também temos alunos que se destacam demais nas competições internacionais. Esses alunos estão sendo disputados por universidades no exterior. Então, nós estamos fazendo um exercício de que, muitas vezes, ele está na fase da última prova, a última etapa, coincide com o vestibular. Esse aluno, com certeza, passaria no nosso vestibular, ou muito provavelmente passaria no nosso vestibular. Mas, às vezes, ou porque ele está em outra região do país, num lugar onde a prova não é possível de ser realizada, realizada, e ele poderia, tendo esta oportunidade extra, poderia vir a integrar o quadro. Ficar no Brasil, ficar na Unicamp. E ficar na Unicamp. E se você pensar, por exemplo, da Olimpíada de Matemática de Escola Pública, muitos deles, eles já vêm, inclusive, com bolsas para fazer iniciação científica. Então, nós também lidamos com essa questão de um desenvolvimento e de um planejamento de trajetória acadêmica. Que é claro, nós queremos que esse aluno se envolva, porque uma das críticas é, será que ele é hiperespecializado? Os estudos que nós fizemos nessas discussões, indicam que esse aluno também tem boas notas no seu histórico escolar, em português, em todas as áreas. Porque ele é um aluno muito envolvido, comprometido com os estudos. E ele sabe que, muitas vezes, ele é bolsista, em alguma escola privada, por exemplo, ele precisa ter boa performance no conjunto da escola. Em todas as disciplinas, isso é muito importante. Ok, então, mais uma forma de ingresso. Agora, nós vamos falar de uma muito especial, que eu acho que era muito demandada, acho que talvez vem desse movimento da sociedade, que são as vagas para indígenas. Então, a Unicamp passa a ter um vestibular indígena, que não é o mesmo vestibular. É isso? Isso. Então, é o pensamento de... E nisso nós estamos nos associando, vamos dizer assim, à Universidade Federal de São Carlos. E é um vestibular próprio, então, para essa população. Nós não temos... O número de indígenas ainda é muito pequeno dentro da Unicamp. Então, nós queremos com isso realmente, de novo, dentro de uma lógica de diversidade, de respeito ao que é a nossa origem, ter também esses grupos populacionais sendo aqui representados. E, levando em consideração as questões culturais, inclusive, dos indígenas. E eu acho que aí tem um outro aspecto importante, que nós vamos ter que lidar, e particularmente, no caso da minha posição, com o pró-reitor de graduação, o acesso à universidade é um fator, mas a permanência, o sucesso que vem depois, são fatores muito importantes, com os quais depois a pró-reitoria precisa se ocupar, e é isso que nós temos feito. Porque, nesse primeiro momento, eles ocupariam vagas nas carreiras que a Unicamp já tem. Mas é possível que eles... A gente pensar em cursos voltados para essa comunidade indígena? Sim, até esse debate já foi iniciado. Por exemplo, existe uma demanda de formação de professores para os estudantes, por exemplo, do ensino básico, fundamental 1 e 2, entre os indígenas. Então, há muito poucos indígenas preparados com a titulação de licenciatura. E essa é uma das possibilidades. Então, a faculdade de educação, nós já até conversamos com eles, e eles é uma situação a considerar. Em relação às provas, professor, a opção da Unicamp, então, de se associar ao Fiscar, é porque eles já têm esse conhecimento específico aí para esse vestibular? É, eles fazem já esse vestibular há um bom tempo, eles têm, portanto, uma aproximação com grupos e com povos indígenas, porque, afinal de contas, não tem sentido fazermos um vestibular e não termos público para ele. Ou seja, e essa é uma tendência, considerando, inclusive, os preceitos da LDB, que diz que estudantes com experiências educacionais diferenciadas devem submeter-se a exames específicos. Então, por exemplo, a realidade de uma escola indígena é muito diferente, ou até mesmo desconhecida, para a maioria dos professores que estão na Unicamp ou fora dela. Então, você tem, por exemplo, todos nós que falamos assim, por que ele já não pode, não dá só a bonificação, igual vai acontecer com as cotas? Por quê? A população negra, ela é submetida ao mesmo processo educacional. As populações indígenas, não necessariamente. São muito frequentes salas de aula, onde tem o mesmo professor, com alunos que, em tese, seriam de níveis e séries diferentes. Então, é uma educação e, por exemplo, a questão do inglês, que nós cobramos... E outros saberes, outras línguas, né? Outros saberes e outras línguas, que para eles, o português pode ser a segunda língua. Agora, é evidente, para a comunidade ficar tranquila, o vestibular será em português, a redação será em português, porque ele vai frequentar o curso em português. Mas aí é uma questão também do ponto de vista de ultrapassar os estereótipos e as visões da nossa cultura em relação à cultura dos outros povos. E acho que vai ser riquíssimo, né? A universidade precisa dessa diversidade, né? A Eliana citou há pouco, né? No vestibular de 2018, nós tivemos seis alunos matriculados que são autodeclarados indígenas. Então, nós temos aí uma expectativa. E, nesse primeiro ano, os cursos da Uricamp, eles vão fazer uma adesão parcial, voluntária. Até 2021, que nós passaremos a ter até duas vagas em cada um dos cursos para o vestibular indígena. A mais, né? Duas vagas a mais, até 2021. Essa pode ser que seja subtraída dependendo da unidade. Tá, do caso. Isso, mas de qualquer maneira, a nossa expectativa é que a maior parte dos cursos ofereçam como vagas extras também. De qualquer maneira. Porque vagas, e essas vagas, tal como na Olimpíada, não preenchidas, elas não geram demanda dentro do vestibular. Então, nós não estamos criando, sei lá, falando de, vou arredondar a conta de 70 cursos, nós estamos criando 140 vagas que serão obrigatoriamente preenchidas até 2021. Elas serão dependendo da demanda dos estudantes, dos candidatos indígenas. Tem uma expectativa em relação a aumentar esse número de seis matripulados autodeclarados indígenas? Sim, se nós estamos... Uma expectativa de quanto? Então, no limite, nós chegaremos a esse número aproximado aí de 140. Mas é bem... é bastante, né? É uma expansão muito grande. Porém, olhando a experiência de São Carlos, ela vai ser um pouco mais modesta. Tá. Porque São Carlos oferece 55, 56 vagas, se não me engano, e ela também não preenche todas essas vagas. O que o Fiscar faz, no caso, e aí é uma questão específica deles, é que essas vagas também são compartilhadas depois para grupos de refugiados. Que essa é uma outra questão que a universidade hoje com a cátedra, né? A Eliana pode falar mais a respeito de uma outra possibilidade. Eu acho que tem dois aspectos importantes de esclarecer. Ainda que fossem 140... que nós tivéssemos 140 estudantes que se apresentassem como indígenas para essas vagas, vamos lembrar que a Unicamp tem 19.500 estudantes de graduação, então é um aumento muito grande, entretanto, isso representa um número, um percentual bastante pequeno de estudantes no nosso pool de estudantes de graduação. Mas sabemos que não chegaria a esse número porque essa demanda, em princípio, não existe realmente deste porte. Agora, é claro que a partir do momento que se diz que a Unicamp, vamos dizer assim, ela se coloca simpática e proativa no sentido de ter estudantes indígenas, que alguns estudantes indígenas que não optavam por vir para a Unicamp e deverão vir. O segundo aspecto que foi citado agora nessa conversa foi dos refugiados. Então, nós estamos agora organizando o processo também para os refugiados e essa discussão de, eventualmente, os refugiados serem vagas extra, porque é uma situação inesperada, um refugiado não é previsível à necessidade, nem em que cursos e nem em que etapa. Então, nós vamos começar a trabalhar agora com a questão dos refugiados, especificamente, e tudo o que isso significa para a universidade. E traz, mais uma vez, eu acho que, eu insisto assim, até cansar, que imagina quão rico pode ser para o curso onde você tem essas diferentes vivências para compartilhar com os estudantes da Unicamp. Então, acho que essa riqueza de diferentes vivências que estudantes de diferentes origens traz, isso precisa ser, assim, um grande valor, um grande valor reconhecido dentro da universidade. Eu me lembrei, inclusive, de uma outra demanda das pessoas com deficiência. Isso vai ser discutido, professora? É, isso vai ser discutido. Entretanto, nós precisamos, de novo, devagar, até por causa da crise econômica que nós estamos. Então, cada deficiência específica, ela necessita uma série de recursos, não só a preparação dos professores e da estrutura, dos funcionários que vão trabalhar com esse estudante, mas muitas vezes precisa de equipamentos, etc. Então, essa, a questão do acesso para quem tem deficiências, nós vamos ter que também lidar caso a caso, dentro da possibilidade orçamentária, nesse momento, e estamos buscando, então, financiamentos, principalmente governamentais, para poder fazer o que é necessário para que isso aconteça. Ok. Em relação, deixa eu ver o que nós não falamos ainda, acho que já falamos, que o PAES continua, que é a bonificação para a escola pública, né? Das cotas aí, eu queria abordar, acho que talvez uma última questão. Então, no total, se a gente somar, vai dar 25%, não é isso? De cotas, para pretos e pardos, autodeclarados. Isso. Como é que a Unicamp vai, é autodeclaração mesmo, ou a Unicamp estuda alguma outra forma de comprovar essa declaração? Então, a... É uma situação, né? Não, é que, na verdade, em princípio, entendíamos que a autodeclaração, ela era suficiente e poderia ser utilizada nesses casos, a autodeclaração de punho, a responsabilização pela autodeclaração, entretanto, estamos vendo denúncias acontecendo no Brasil a respeito de algumas situações que, na verdade, a autodeclaração não foi, não representou a realidade de pessoas que tiveram acesso a vagas que não deveriam ter tido acesso. Isso gerou, inclusive, então, um movimento que é nacional, que não fomos, então, nós que criamos, mas há um movimento, então, hoje, inclusive, dos órgãos responsáveis por essas áreas, demandando que as universidades tenham um processo de avaliação. Então, o que está acontecendo é que nós estamos estudando os processos de avaliação das autodeclarações e os passos que poderiam vir posteriormente para ser tomada uma decisão de processo, e acho que essa é a questão. Então, temos universidades hoje que têm feito, então, uma entrevista curta com as pessoas após a autodeclaração para validar, através de uma banca de avaliadores, se essa entrevista, então, confirma a autodeclaração, e acho que talvez o Zé possa até falar de algumas experiências que ele tem feito, esse périclo, então, ele pode nos contar dessas experiências. É, eu acho que as comissões, o trabalho, é para poder garantir que é uma política pública e toda política pública tem que ser submetida a critérios muito transparentes, né, então, é fazer com que a população a quem se destina a vaga, ela possa ocorrer. Eu acho que a gente pode fazer depois um outro programa, só para explicar isso, porque eu sei que o nosso tempo está estourando aqui, mas o que eu quero chamar a atenção a respeito das cotas é que 25% é o percentual, sendo que 15% estará dentro do vestibular e 10% dentro das vagas do Enem. Acho que é isso que às vezes as pessoas dizem, mas quanto que é as cotas para valer? Então, elas são 25% do global das vagas disponíveis no início da graduação, sem as chamadas vagas extras, sendo 15% do vestibular e 10% do Enem. Mas é o que a Eliana pontuou, é importantíssimo. Nós não podemos fazer uma política de ação afirmativa sem termos critérios de vigilância, de transparência e de cobrança de resultados. Então, nesse sentido, nós estamos acompanhando e analisando situações, inclusive por recomendação do Ministério Público em torno desses sistemas, porque é uma vaga dentro de uma universidade pública. E qualquer tentativa de fraude tem que ser coibida. Certo. Eu gostaria de salientar só uma questão, que não tem a ver com acesso, mas é uma dúvida que as pessoas têm, e salientar o fato de que, de modo geral, os estudos nacionais e internacionais mostram que estudos, que estudantes que entram em universidades, através de qualquer mecanismo de ações afirmativas, que podem ser cotas, que podem ser bônus, esses estudantes, na verdade, têm um desempenho de igual para melhor do que os outros estudantes, porque, claro, existe uma valorização e um esforço muito grande para a utilização dessa oportunidade, então é muito natural, até porque essas cotas e esses bônus, eles já vêm sobre um mérito. Quer dizer, eles não vêm... De uma prova, né? É, já existe um mérito, eles são uma adição a esse mérito. Então, acho que isso é uma coisa importante, porque sempre existe esse questionamento, se a Unicamp deixou de se preocupar com a qualidade da formação ou com a qualidade do profissional que ela forma. Não absolutamente muito, pelo contrário. De maneira alguma. Ok. E aí, então, os estudantes interessados, que tiverem dúvidas, como é que eles fazem, professor? Bom, eu acho que eles têm que acompanhar a nossa página, né? A página da PRG, a página da Conveste, tem que virar UPA. E nós também... 19 de maio. 19 de maio. E nós também estamos com uma equipe grande planejando visitas às escolas, né? Seja feita por nós, coordenadores, ou por os alunos e outros professores, porque nós queremos levar essas informações e tirar dúvidas diretamente com a garotada que pretende se inscrever para a Unicamp e concorrer pelos diferentes sistemas que a Unicamp vai ter para 2019. E nossos estudantes estão disponíveis também para ajudar. Nossos estudantes têm se sentido muito mobilizados em tentar ajudar nesse processo da ida nas escolas e de mostrar para os estudantes nas diferentes escolas o que é o Unicamp, o que ele pode ter aqui e que é possível. Um incentivo. Eu agradeço muitíssimo a presença de ambos aqui, os esclarecimentos. Então, você que vai prestar vestibular ou se conhece alguém, peça para ficar atento aí às informações de todos esses editais e do vestibular tradicional na página da Conveste, né? Que é conveste.unicamp.br. As datas serão divulgadas futuramente. A UPA aí, dia 19 de maio. Convidamos a todos os estudantes, né? Do ensino médio, seus professores, a virem para a Unicamp. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho